O jogo começa bem ofensivo. Douglas, que bola, que bola, ali o gol! Thiago defendeu na sobra! Escudeiro jogou pra fora. Que lance do Grêmio sensacional! Que troca de passes e o Thiago se jogou na bola, conseguiu uma defesaça. Olha aí, a jogada do Escudeiro pro Fernando, ele chegou ali, bateu pro gol em cima do Thiago, que foi arrojado. Se jogou na bola, Carlos Alberto, Fael, errou no passe e entregou pro inimigo. Olha o Douglas, grande passe pro Brandão. Pode pintar o gol do Grêmio, Thiago! Sensacional! Thiago defende com a perna direita. O Grêmio perde o gol incrível. Na troca de passes rápida, a bola chega no Brandão e o Thiago deixa o pé direito e escora pra escanteiro. Júlio César, Júlio César, vai ali de fundo, o cruzamento é bom pro Brandão de cabeça! Gol! Tá na rede! E é do Grêmio! É de Brandão de cabeça! Aos 28 minutos, o Grêmio já ensaiava ótimas jogadas pela esquerda. O cruzamento perfeito do Júlio César levantou a cabeça. Cruzou o Brandão, fechou com o Tite, levou a melhor pelo alto e marca o primeiro do jogo aqui em Salvador. Brandão, camisa número 9. 0 para o Bahia, 1 para o Grêmio aqui em Pituaçu. Darino Senna. Como você falou, Thiago, o gol do Grêmio tava amadurecendo, né? Mais uma falha do Bahia na saída de bola. O Bahia tá sem saída de bola no jogo. O Grêmio sempre pressionando muito bem essa saída de bola com os laterais e com os volantes do Bahia. Trabalha sempre com a canhota. Douglas, bonito lance. O cruzamento pra área. Olha o gol! Na trave! Na sobra! Pode pintar! Tá na rede! Gol! E é do Grêmio! Escudeiro! Escudeiro! Camisa 24! Olha só! O Grêmio martelou! Martelou! O gol já era pra ter saído na cabeçada do Brandão. Não saiu! O Escudeiro meteu um sem pulo sensacional! Veja aí a jogada, toda a trama do Grêmio! E o Escudeiro, de pé direito, metendo sem chances pro goleiro Thiago. Douglas ganhou do Fabinho, linha de fundo, caiu! E é marcado o pênalti! Pênalti para o Grêmio! O juiz ficou na dúvida, Darino Senna. Essa falta existiu. E foi fora da área. E foi fora da área. Foi fora da área. Erro grave contra o Bahia. O jogador do Grêmio foi muito esperto, muito malicioso. Ele escapa da falta, realmente ao tranco do Fabinho e espera pra cair dentro da área. Olha só a perna! O meião vermelho do Fabinho! Tá muito claro! Exatamente! A falta realmente acontece, agora foi fora da área. Mais um erro de arbitragem contra o Bahia, infelizmente, aqui em Pituaçu. Errou o senhor Felipe Gomes da Silva, que poderia perfeitamente ter consultado o assistente FIFA, Rodrigo Pereira Joia. Vai pra cobrança, pode pintar o terceiro do Grêmio. 44 minutos. Thiago de um lado, Douglas do outro. Partiu a cobrança! Pra fora! O Douglas jogou pra fora a desperdiça. A chance do terceiro gol gaúcho aqui em Salvador. O Thiago já tinha ido pra um lado. O Douglas tinha todo o canto esquerdo do goleiro do Bahia. E acabou pegando muito embaixo da bola. No bico da área, Carlos Alberto entrou na área. Fez o cruzamento pro Sousa! Vitor! Espalmou pra cima! Ainda foi conferir o goleirão do Grêmio. O Sousa ganhou. No impulso. Fez a cabeçada forte, Vitor. Mostrou muito reflexo na defesa. E o Carlos Alberto, sem firula, com objetividade, quase construiu a jogada do primeiro gol do Bahia. Faz o bloqueio, Marcos. Foi bem, foi esperto, Marcos. O cruzamento, pra quem vem de trás, Maranhão. Dominou, bateu cruzado! Se joga na bola o Fábio Hockenbach. Foi um gigante o Fábio ali. Conseguiu tirar antes que ela chegasse ao Carlos Alberto. E que domínio do Maranhão, hein? A bola já tava praticamente perdida. Ele conseguiu dominar, deixar a bola próxima ao pé e fazer o chute cruzado. Maranhão que se chama Franci Nilsson Santos Meireles. Reinaldo. E o pênalti foi marcado. O Reinaldo levou na frente dois jogadores cercando o atacante do Bahia. Veja aí. O Ed Carlos pega no corpo do Reinaldo. O Reinaldo vai ao chão. Não sei não. Darino Senna é o tipo da coisa. O Reinaldo é malandro, é experiente. Sabe que qualquer jogada ali que o jogador do Bahia se jogasse, que o juiz poderia ir na dele. O carioca Felipe Gomes parte o Souza. Vai pra bola. Bateu. Tá na rede. Gol. E é do Bahia. Souza cobrando o pênalti. O Vitor foi certinho. Foi no canto. Mas a bola foi lá no fundo do gol. Diminuiu o Bahia. Aos 12 minutos do segundo tempo. Se esticou todo. O Vitor mais não deu. A bola do Souza foi lá. Lá no cantinho. Ali na rede lateral. Carlos Alberto. Tá na grande área. Vai tentar a fita. Carlos Alberto. Prendeu. Parou. O cruzamento pro gol. Vitor sensacional. Consegue espalmar pra fora. O Vitor já tinha ido pra um lado. A cabeçada do Jones foi pro outro. Deu tempo do Vitor voltar. E espalmar essa bola pra fora. Que defesa sensacional. Agilidade pura do goleiro Vitor do Grêmio. Thiago, uma defesa fantástica. O Grêmio mostrando por que é um goleiro com potencial pra seleção brasileira. E por que tantas vezes a chave é um goleiro com potencial pra seleção brasileira.